Para as grandes questões Salutações a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da enciclopédia portuguesa de microassuntos. Espera, é o primeiro episódio ou é o episódio zero? Não sei, normalmente a malta... Só começa por zero, que é como quem diz, vamos gravar um zero para ver se dá. Mas olha cá, Paula, dizes estragaram o nosso calendário, sabes disso? Eu sei. Ah, então cala-te. Mas passou do zero para o dois. Tanto faz, a gente mete isto ao calha. Podemos começar no três só. Ou menos quatro, pode ser o episódio menos quatro. 812, começa no 812 e o pessoal acha que há muitos. Podíamos ser. Ou então estamos a comemorar o episódio mil, não é? Exatamente. No primeiro episódio. E quem vai explicar este conceito é Filipe. Eu posso explicar o conceito? Explica. Então, nesta enciclopédia de microassuntos, vamos falar de... Portuguesa. Portuguesa, correto. Vamos falar em português, como o próprio nome indica. E vamos expor microassuntos, literalmente. Pequenos assuntos que as pessoas nunca pensaram, mas quando interrogadas têm sempre uma palavra a dizer. E há aqui uma ligação entre nós e as pessoas, que é... Essas pessoas nunca pensaram nesses assuntos e as pessoas que estão presentes neste programa também não pensaram nesses assuntos. Apenas pensaram em lançar o assunto. Exatamente. Porque os temas não foram revelados a priori e vamos agora ver um bocadinho o que é que cada um anda a pensar. Então, à vez, vamos lançar um tema e vamos discutir o tema pela primeira vez. É isso? É. Ou seja, tem tudo para correr bem. Pronto. Ainda não dissemos o nosso nome às pessoas. Estás entendido? Pois é. Queres-te apresentar? Quero. Olá, Sérgio. Bem-vindo à primeira lição. É o meu nome. Obrigado por teres feito esse trabalho para mim. Não, eu fiz a chamada antes. Ah, ok. Spoiler. Sérgio Duarte. Sim, sou eu. Presente? Sim. Pronto. Explica quem és tu. O meu nome é Sérgio Duarte. E o teu nome? Bruno Henriquez. Presente. Sim. Ok. Depois temos João Almeida. Ora viva. O que é João Almeida ou João de Almeida? Tanto faz. As pessoas não querem saber. Imagina. Pode ser João de Almeida. Ou João de. João de. João de é melhor. Ok. Esquece o Almeida. Ok. O pessoal normalmente ignora o de e o de é muito injustiçado nestas coisas. Mas vai ficar com João de a partir de hoje. Fica João de. Faltam a sua. Filipe Zuzarte. Zuzarte com dois Zs. Precisamente. Hã? Se fosse ao invés de Z, X, era o Xuxarte. Não sei se alguém já te disse isto. Bom trocadilho. Bom trocadilho. Pá. Acho que começou bem agora. Começou bem, sim. Bora não fazer o primeiro episódio sobre o meu apelido. Sim. Eu acho que podíamos fazer sobre o teu nome completo. Porque depois tu és conhecido por vários nomes noutros sítios, não é? Não, não. É escusado. A tua carreira noturna tem... Tem outro nome. Não vais a relar aqui porque senão as pessoas apanham-me, não é? Ok. Pronto. Mas se quiserem saber é à frente do técnico todas as quartas-feiras às dez da noite. Ok. O técnico para pessoas que não são de Lisboa é em Lisboa. Está bem? Pronto. Porque há pessoas que vivem em Lisboa e têm a mania que toda a gente conhece Lisboa, não é? E, portanto, é o caso aqui do João Almeida. Mas eu conheci o Urban assim, não é? Ah, sim. Nunca entrei no Urban, nem sei onde é, mas sei que é uma coisa que existe em Lisboa. Ok. E o técnico é outro. O técnico é outro. É uma referência. É. E a Torre de Boleia. Se calhar nem existem. Ok. Então vamos lá. Torre de Boleia em Lisboa. Ah, ok. Pronto. Vamos lançar o primeiro tema. E o primeiro tema é lançado por, dois pontos, João de Almeida. João de. De. O narrador disto é que está a estragar tudo. Mas pronto. O primeiro tema, vamos ver, pode ser Comensalidade. Isso é o quê? Eu tens de me explicar o que é isso. Comensalidade. Ok. É. Espera, espera. Ponto 1. Este é o primeiro programa e tu, para primeiro tema, para as pessoas, garantias que as pessoas, olha, esta é uma coisa que eu penso diariamente, não é? Decides lançar o tema de uma palavra que nenhum de nós conhece. É isso? É. Ok. É a regulância Lisboeta. Então é o quê? Comensalidade. 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 É a ordem com que comes a comida. E tem esse nome? Tem esse nome. Mas a ordem, isso não é tipo a liberdade das pessoas, não é? Exato. Mas já pensaste porque é que tu comes numa certa ordem? O quê? Comer primeiro as entradas. Exato. Porquê que fazes isso? É o que se chama entradas, não é? Sim. Porque se fosse comer no fim, eram saídas. Sim. Mas qual é a parte que tu mais gostas da refeição? Se quiseres entrar num prédio. Eu gosto do prato principal. Queres entrar pela janela, mas não dizes que é a entrada. Se me dissessem que a entrada é a janela, eu entrava pela janela. Agora, é uma porta que dizes que é porta de entrada. Portanto, tem lógica, não é? Ok. Sim, mas eu não sabia que isso tinha um nome. Ok. Não sabia que isso tinha um nome. Fiquei a saber. Mas sim, começamos pelas entradas. Repara-te, mas tu gostas mais do prato principal. É? Eu não. É a atração. Tu acabaste de dizer isso. Depende da idade. Eu gosto mais. Mas ele disse isso. É tipo, é o headliner da refeição, não é? Não, não. Para mim nunca foi. Não é o headliner? Não. Então o prato principal é os pink floyd. O headliner é sempre o último. Tu quando perguntou o que é que comeste hoje, não dizes, ah, comi mousse. Não. Comi rissóis. Não, dizes, comi o baquelhá com natas. É isso é o que tu comes, é o principal. Certo, mas... E esquecem-se ter batatas. A idade, desculpa lá, depende da idade. Eu acredito que, ponto um, o que é que é mais importante em determinadas idades? Para garotos, sobremesa. Sim. Certo? Para adultos, prato principal. Para velhos, por sopa. Sim. Para velhos, sopa. Mas a ordem porque comes é sempre a mesma, sendo criança, adulto ou velho. Certo. Entradas, prato principal, sobremesas. E a sopa de vez em quando? É isso que faz nós ser civilizados, não é? Porque são questões que os queijos não se colocam. Mas só fazes isso em restaurante? Não, em casa também fazes. Fazes sobremesa ao cão? O quê? Dás sobremesa ao cão, para ele se questionar se deve comer uma ou outra. O cão come o que está na gamela, não é? Exato. O cão, olha... Que, em princípio, é o prato principal dele. Sim, ele não pondera, não pondera, ok, isto há uma ordem, porque eu vou comer, vou comer aqui, primeiro, a comida desidratada, depois pédiga e pau, depois os restos não. À comida eu vou comer. Nós somos seres civilizados e animais racionais organizamos a comida em várias fases. E tens aquela malta que mistura os restos com a ração. Mas espera, para tudo. Estamos a falar de comer aonde? Em restaurantes? Vocês em casa também preparam esse manjar todo como se estivessem a fazer catering para vocês próprios? Sim. Tem entradas, não é? As entradas, normalmente, é de pernicar coisas que estão a fazer, não é? São as entradas das pessoas normais que vivem... É ou não é? Depois tens... Patias de queijo? Comes o queijo. Não, podes ter azeitonas. Às vezes mete-se um piso de azeitonas. Azeitonas dá para tudo. Não é um luxo, não é? Agora não vais dizer que eu sou um snob porque de vez em quando comem azeitonas em casa. Espera, vocês vão a restaurantes e quantas vezes estão cheios de fome, vão a restaurantes cheios de fome e comem as entradas porque é o que está pronto, certo? Não é uma coisa de... Não, eu vim a pensar vir a este restaurante porque queria comer pão de ontem torrado com um paté de sardinha. Não é? Epá, estava mesmo a apetecerme. Às vezes sabe bem. Sabe bem porque está cheio de fome. Sim. Mas quantas vezes é que fica chateado depois de estar saciado de ver, olha que filhos da mãe cobraram 10 euros de entradas e ainda por cima só comi duas torradas de 10 que estavam lá, que é que eles vão fazer outro pão. Percebes? Tu não fazes isso em casa. É assim que os restaurantes lucram. É verdade. Agora, tu em casa sabes que não lucras com isso. Não. E portanto só fazes o prato principal. Normalmente. Ou fazes uma sopa. Exato. Pronto, sopa. E a sopa antes ou depois do prato principal? E de vez em quando tens sobremesa. Epá, eu é sempre sopa... Não, olha, eu faço muitas vezes, como a sopa está quente, vou comendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu nos restaurantes faço isso, mas se for em casa já como a sopa primeiro. Ah, és civilizado em casa e nos restaurantes és um animal, é isso? Resumidamente. Ok. Não, eu como a sopa primeiro porque é isso, sou uma pessoa civilizada. Eu não. Eu não como a sopa ao mesmo tempo. Então tu comes o prato, o prato principal. Certo. A ideia é terminares o prato principal, ok, estou bem, agora uma sobremesa ou um digestivo para aconchegar. Não é? Acabas o prato principal e ainda vais comer uma sopa. Não, eu faço meio-meio mesmo. Se a sopa tiver quente, acabada de fazer, meu caro, não há volta a dar. Mas sabem o que é o ideal para investirmos com estas conversas? Era juntar tudo numa misturadora, as entradas, a sopa, a comida, a sobremesa e fazer um batido. Isso não é um brunch? Numa misturadora. Não, é um batido. É um batido só. É um meal que shake, se quiseres, em estrangeiro. Mas tu lançaste este tema, porque pelo juízo é uma coisa importante para ti. É bastante importante. Conta-nos lá o quão selvagem és a fazer isto. Não, porque tu tens dois tipos de pessoas. Tens as pessoas que usam uma teoria mais utilitária, que é, comem primeiro o que gostam, começam pela sobremesa. E atenção, existem essas pessoas, mas eu não faço isto, mas eu acho que eles é que têm razão. Como assim? Porquê? Porque tu, se comes o prato e a sopa e tudo mais, quando chegas à sobremesa, estás cheio. E por isso aquilo já não te sabe tão bem como se sabria se tivesses comido primeiro. Estavas com fome, desganado. Espera, tu apetece estar a comer cabrito, ainda com sabor a mousse na boca? É isso que me estás a dizer? Se tivesses um bom vinho, o sabor da mousse desaparece. E aí, opá. Eu não sou contra isto. Eu também. Isto aqui não pode acontecer. O que eu faço, eu sou metódico apenas numa coisa. A comer o prato principal. O prato principal, como é composto por vários alimentos, eu há alguns que deixo para o fim. Ou seja... Os que gostas mais ou os que gostas menos? O que gosto mais. Ou seja, como os de porcaria primeiro... Certo. Aqueles... Essa é a segunda... Com caralho! Vou ter de comer agora... O que é que é? Qual é a tua hierarquia? O que é que é porcaria? E os legumes? Não. As batatas? Depende. Depende dos legumes. Depende da forma como os legumes estejam feitos. Se forem salteados, se calhar até deixo para o fim. E dependendo dos legumes. Agora, se for uma carne assada, tipo uns ossinhos, epá, vou comer as batatas primeiro. Como é óbvio. E deixo para o fim para ter esse prazer. Mas isso é um bocado obsessivo ou compulsivo. Porque a ideia é ires intercalando. Comes uma batata, comes carne... Eu não misturo nada. Pronto. Então... Como é que tu comes uma pizza? Tu comes a crosta? A parte de fora. Se tiver muita fome, como. Mas começas... Na fatia, começas do meio para dentro ou de fora para dentro? Deixo... De fora para dentro? O que é que fazes? Eu? Eu faço isso. Não. De fora para... Não, não. Isso ia ser selvagem. Não, não. Desculpa. Da crosta. Gosto de ter assim molinho. Eu não vim para isto para ficar nervoso. Olha. Não. Desculpa. Desculpa. Eu deixo a pizza molinha. Percebes? Ai, tu pegas aquilo como se fosse uma pega, não é? Tu não vês a crosta como comida. A crosta serve... Sim. É a tua pega. A pizza é a refeição perfeita e foi desenhada ergonomicamente para as pessoas pegarem na crosta e poderem ir comendo de dentro para fora. Nada disso. Começar por fora e depois deixar o recheio para o fim... É uma pessoa normal. Exato. É seres uma pessoa normal. Não. 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 No fim... É seres um psicopata. Não. Desculpa. Então tu estás-me a dizer que as entradas e não sei o que têm-te-se comer seguido. Sim. Então o que tu me estás a dizer é comes o prato principal e comes o pão no fim. É isso? Não. O que é que disse isso? Estou a dizer o contrário. A crosta. A crosta. Mas a crosta não é as entradas da pizza. É. Mas está fria. A crosta é a pega da pizza. Não, não. A crosta é o pão para acompanhar a pizza. A crosta serve assim. Comes a primeira parte dentro e ficas deliciado porque é a melhor parte. E depois dizes. Já comi mais qualquer coisinha. Ok. Fiz. Sobrou ainda um bocado a pega. Vou comer. Ou então não comes. Vou comer a pega depois da pizza. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. É uma ilusão porque a pega já não tem sabor. Quase. Não. Oh meu caro. Passas de uma coisa que é muito boa. Quantas vezes eu faço até outra coisa que é enrolo a fatia para cima da crosta. Epá. É sério. Eu não estou para ouvir isto. E faço tipo burrito de fatia. Ah sim. Comes tudo até a crosta. Até a crosta passa a ter pizza. Quando eu ganhar o Euro Milhões. Sim. Eu pago-te uma viagem a Nápoles para te darem um curso sobre comer pizza lá. Ah e porque em Nápoles é que é. Em Nápoles e tu vês ou Nápoles ou qualquer cidade italiana. Eu disse Nápoles podia dizer sei lá Brescia. Brescia é um clube de futebol é uma cidade. Também. As duas coisas. Florença. Sim. E tu vais lá e tiras um curso. Tiras um curso. Aprendes como se come pizza. Não mas tu estás me dizendo. E vais chegar aqui e vais me agradecer. Não. Vais me agradecer por isso. Estás me dizendo que tu és um catedrático de pizza agora. Ah eu uma vez fui a Itália. Nunca fui a Itália. E houve um italiano genérico que me disse que é assim que se come pizzas. Nunca fui a Itália. Então cala-te. Então. Pelo amor de Deus. Era um bêbado num estacionamento. Não. Ai. A pizza come-se assim. Não é? Sim. Se ele te dissesse. Há regras que estão definidas e que têm de ser respeitáveis. Não. A pizza é para meteres a crosta no nariz. Percebes? E comeres pela boca o resto da pizza. É isso? Não. No nariz. Quem é que falou no nariz? Não. Não sei. Se ele te dissesse isso se fosse italiano tu acreditavas. Respeitava mais a opinião dele do que a tua. A minha é muito mais correta. Não. A tua. Enfim. Eu nem... Tu não és estrangeiro. Epá. Desculpem lá. Digam-me lá. Tu estávias-me a chamar animal de eu deixar a crosta para o fim. Não é? Tu crosta primeiro. Crosta primeiro. Pronto. Tá. Neste momento. Há que dizer. Há aqui duas pessoas normais. Já perceberam. Exatamente. E o programa já ficou estabelecido. Eu acho que é. Sou eu e o João D e os animais que são estes que deixam a comida de porcaria para o fim. Eu acho que é uma vergonha. As pessoas vão ouvir isto. Um. E vão ver como é que é possível terem juntado quatro pessoas em que 50% delas têm uma posição terrível dessas. É. É a probabilidade estatística que aconteceu aqui e que me deixa triste. E é... E mostra claramente que isto não foi pré-programado. Então, mas digam-me. O comer pela ordem. Isso conseguimos concordar? Sim. Se for num restaurante, tu partes do princípio que as pessoas comem todas num restaurante, não é? Certo. Um burgo. Ok. O burguês, não é? Eu sou de Lisboa. Pronto. Sim. E em casa? Pode ser um bocado mais à bruta? Mas eu como piso em casa por isso. Não, mas... Aplico essa ordem. A ordem. Primeiro o que não gosto e depois o que gosto. Ok. Concordo com isso. E já agora uma questão. Queijo. Princípio ou fim? Como assim? Queijo, queijo? Queijo, queijo. Queijo pode ser entrada e pode ser sobremesa. Se for queijo com marmelada é para o fim. Sim. E se fosse uma marmelada? Queijo com coisas? É. Queijo acoplado a coisas é no fim. Sim. É isso? Não. Queijo com coisas doces. E queijo para salgados é para aperitivo. Ou seja... Queijo com arroz doce é no fim, não é? Sim. Tu metes, barras de arroz doce no queijo... Não, mas como pão de laudovar com queijo da serra. Ah, pronto. E é no fim. Ok. Só queijo é no início. Só queijo é no início. Ou seja, vamos de um salgado para um doce só no nível da refeição. É. Ok. Vamos a dizer que há um consenso. E fica assim este consenso. Foi uma porcaria este primeiro episódio porque descobri a vosso... Ou seja, levantou-se o véu, não é? Sim. Porque o que eles fazem é levam ao flagelo de deixar a crosta. Porque há as pessoas que deixam a crosta. Eu não deixo. Eu não deixo. Só quando já estou muito cheio. Já estás muito cheio e deixas a crosta. Com pessoas a morrer de fome e tu a fazeres isso. E se partilhar pizza nunca deixo crosta. Eu também nunca deixo crosta. Se partilhar não tens de comer tudo sozinho, pá. Sim, porque... Vou pedir outra pizza. Mais vale a pena comer pão. No fim. Mas atenção que eu ainda conheço uma pessoa muito mais esquisita que isto. É uma pessoa que descasca a pizza. O conceito de descascar a pizza é com um garfo. Primeiro tira o fiambre. Depois tira o queijo. E vai comendo. Tira o fiambre todo. Come o queijo todo. E depois come pão. A pessoa que só gosta... Ainda bem que falaste dessa pessoa. Que é para podermos odiar os quatro essa pessoa em conjunto. Acho que há consenso à volta dessa pessoa. Acho que aí sim. Há consenso nisso. Pronto. Então acabamos numa nota de consenso. Sim. É melhor não? É. Foi o primeiro. Foi. 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 Foi.